Saudações ambientais pessoal, tudo bem? Estou aqui na rua Machado Vieira, centro de Pedro Leopoldo. Como vocês podem ver aí, o valor do abastecimento de água e a taxa de esgoto de R$ 43,00 em uma conta de R$ 101,00. Eu vou mostrar o nome aqui, mas os moradores mencionaram também, porque eles já ligaram para o número da Copasa, que é o 115, já falaram para o aplicativo, já conversaram com vereadores que também orientaram eles a ligar para a Copasa e desligar. O cheiro está muito forte, esse esgoto aqui, acumulando água parada de esgoto que está vazando lá, daqui a ponto ali. E além das doenças, que a gente já conhece que esse esgoto pode transmitir, tem também um problema, chegando agora a tempo quente, dessa água parada aí, aumentar o índice de dengue e chikungunya. Então a gente pede aí para as autoridades se comprometerem aí com maior empenho e cobrar realmente da Copasa, porque a população aqui já ligou, todo mundo já ligou para os 115, já acionou o vazamento aqui no teste mato. E esse vazamento está gerando mau cheiro, pode transmitir doenças e ainda aumentar o índice de dengue e chikungunya aqui para a comunidade local. Beleza? Valério Mentalista solicitando mais esse apoio aí. Valeu! 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 Valeu!